São mais de 30 anos mobiliando a sua casa lindamente. É claro que eu estou falando pra você na Mobiliar, uma loja que fica no lugar estratégico de Curitiba, bem no centro da cidade. Aqui você também dispõe de estacionamento conveniado e móveis exclusivos, como essa linda poltrona que o Dani está dando detalhe. O bacana da loja é que você encontra ambientes montados aqui, ou seja, você consegue visualizar sua sala de jantar, sua sala de estar, tudo. E claro, com uma super promoção. A nossa promoção de 15% à vista em 5 vezes, no cheque ou no cartão, isso tudo à pronta entrega. Pronta entrega, que é um grande exemplo. Olha esse estofado. Qual é a metragem dele, Lu? 3,12 metros, do velhudo importado. Tá, Lu, ele era 4,720, na promoção ele fica quanto? Ana Paula, 3,300. Em 5 vezes, no cheque ou no cartão. Exatamente. A Mobiliar fica aqui na Carlos de Carvalho, 331, telefone, Lu. 3,2,2,4,7,3,5,6. Mobiliar. Obrigado. Obrigado.